Cadas da Fonte Nova, já autorizada, cobrança, o desvio, GOOOOOOOL! Do Bahia! Olha o lançamento feito, a chegada, Matheus Teixeira, tá sem goleiro, olha o gol de empate! GOOOOOOOL! Trazendo a bola para a intermediária, na entrada da grande área, bola levantada, que é que chega para finalizar, olha o golaço! GOOOOOOOL! Rebote é tricolor de novo, Marco Antônio Rodaiega, ele olha o rebote, pode ser o terceiro! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Vem o Jacuipense, a tentativa, o Júlio César tentou o chute ali no meio da praça, o rebote continua com o leão do Cisão, e a batida do Robinho! GOOOOOOOL! Chegada ali na linha da grande área, pode pintar o cruzamento para o Rodaiega, o desvio para fora! GOOOOOOOL! 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 E a bola explodindo ali na trave esquerda do goleiro, Matheus Teixeira, no show de imagens da TVE, que dentro do gol, você percebe que a rede balança! GOOOOOOOL! A chegada do Bahia com o perigo, cruzamento do meio, Rodaiega! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Ball Baiano. Danilo Rios. Abertura na esquerda com o Eudair. Ele vai trazendo o jogo para a intermediária. Ele na entrada da grande área. Riscou o chute, Matheus. Bola venenosa. O goleiro do Bahia teve dificuldade para fazer a defesa. Acompanhe no detalhe. Baianão 2022. Apoio. Cicobi. Saia do banco. Venha para o Cicobi. Bahia Gás. Mais energia para a Bahia continuar crescendo.